E pra galera, se gostou mais uma vez, já são 9 horas e 38 minutos, é dia 30 de agosto, amanhã é quinta, porque sexta-feira é setembro, que eu vou mostrar pra vocês agora a parte 2 do Kurokama Village, onde eu falei errado, Kurokama Village, mas não é essa aí. E então eu vim fazer um novo vídeo do Kurokuma Village, com a nova atualização, como eu falei errado, Kurokama, escolhi a casa errada. Isso aqui pra vocês. Antes de começar o vídeo, deixa lá se jogando e bora pro vídeo, que hoje eu tô um pouquinho preguiço. Infelizmente, galera, eu tenho uma notícia, gente, que deixaram o diretor responsável. Que deixou de ser o diretor responsável. Ali Kamel, é, deixou o diretor responsável, agora Ricardo Villela é o diretor responsável, que eu iria colocar nos créditos, mas Ali Kamel ainda tá. Em dezembro, Ricardo Villela é o diretor responsável. Acho que Miguel Atadi era diretor do jornalismo, mas atualmente ele era diretor da Globânia, acho. Mas, infelizmente, ele é diretor de jornalismo. Quando eu fui fazer uma live, me disse, sério, que removeram minha conta. Isso aqui não. E eu tô sentando aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês agora a minha nova casa, que eu vou fazer com o meu chão, meu pé de seixo. Olha só. Depois eu coloco. Vou mostrar pra vocês. Essa cidade é Urucuma Village, Danicão. Deixa eu botar no computador. Botão de pedra, não é? Umas coisas secretas. Bom, agora... Uh, Matosha aqui. Se eu lhe vou botar. Pra eu deixar aqui. E, galera, essa é a minha nova casa atualizada. Mas, pessoal, eu só vou usar a Stout da B8, mas eu vou mostrar pra vocês agora o meu Village. Meu Kurokuma Village. Olha aqui como tá. Essa aí é a minha casa. Essa aqui é uma partida de futebol, né? É uma partida de futebol. Aqui dá pra brincar, só que é uma bola. E, galera, olha só que coisa absurda. Você é burro. É uma ideia. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Essa mansão, que é a casa do Sr. Warner. Ele era a Maria Fofoca, mas ano que vem eu iria fazer uma novela... Sabe com a novela que eu iria fazer? Uma novela da TV Globo? Duas Caras, que vai ser estreia. Estreia só ano que vem. Só não vai ter o último capítulo do Mário Fofoca. Ainda continua. Sexta-feira é a novela. Duas Caras. E se eu quiser fazer o último capítulo, eu tenho que ser a curta. O que é isso? Os olhões aqui. Com a vila... Com a vila... Com a vila antiga. Isso aqui não. Vila do Booked Edition. Não, mas agora é pra eles dormirem. Só que... Eles não... Eles não dormem. Escuta a voz do aldeão. E aqui vai ser o supermercado de hoje. Aqui é... Aqui é o basquete. E aqui tem um negócio aqui. Uma passagem secreta pra entrar por aqui. Deixa eu descer daqui. Veja aqui, galera. Acho que é um problema, né? Olha só que coisa... A minha surda é essa, mano. Meio volta já. E, galera, eu estou com... Eu vou fazer a nova atualização do... Do... Do Kurokuma Village. Que é... Uma coisa horrível que eu ontem falei errado. Eu não vou dizer. Essa aqui vai ser a supermercado de hoje. E a padaria supermercado de hoje vai ser em qualquer lugar. Esse aqui é o relógio, né? Eu não sei. E aqui tem... E tem o mapa do... Velha do Kurokuma. Olha só! Tem... Aqui é o mapa do Kurokuma. Que vai ser noticiado no Globo Report. Kkkkkkkkk. Só que não. Só que não. Aqui decidi é ser como será, né? Se eu não posso girar. E eles estão com moldura. Olha só, galera. Aqui são cidades, né? Deixa eu ver se eu põe a cada delícia aqui. Aqui são várias vilas Tem o Martinho da Vila Se vocês escutam o Martinho da Vila É só deixar o like Beleza? Sala de armaduras Aí galera, foi mais um vídeo pra vocês agora Aqui, tem alguma coisa secreta pra tudo que eu vou fazer ao vivo pra vocês Que eu iria fazer uma live com o Kurokuma Mas eu tenho o meu amigo em Vila Devia Essa, velho Aí meu irmão disse que não queria jogar Minecraft comigo Então eu decidi jogar com meu primo Ao vivo Rosa horrível Deixa eu ver se eu tento dar Tirar daqui Pronto Tirar daqui da lava Que é isso, cara? Sabe a novela de Sineona que eu iria fazer? A viagem Só que eu tô com erro Bem, eu decidi fazer a novela de Sineona Ai Que é isso, cara? Tô preso aqui Caramba Que bom dia Que bom dia, senhor Enquanto isso eu continuo Então eu vou tirar esse cartinho de Minas E eu continuo Continuo Me desculpa aí Aqui eles são a Vila dos Alinhões, né? E eu tô fazendo só na atualização do Minecraft Ele tá preso agora Meu Deus Tem que salvar ele A batata tá bem aqui Pronto Ele acabou saindo Mas continua Agora eu vou mostrar pra vocês agora Aquela casa ali Onde vai ser Os 5 coisas que o seu pai feria no Minecraft Isso aqui, né? Ali são as vidas, né? Que o Ricardo Vila é diretor responsável agora Em 2024 E é isso, Alicão Você é burro Você é burro E galera Meu canal tá quase deletado Mas Tá quase deletando Mas Não tá deletado Ainda não Tá deletado Ainda continua Que viagem é essa, né? Realmente foi fazer esse tema Esse erro Se dá pra bolar a piscina Acho que não dá, né? Acho que é só ali atrás Então galera Se vocês gostaram do meu vídeo Se inscreve lá no canal Eu irei fazer mais vídeos Alvindo com vocês, viu? Valeu gente Tchau 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 Tchau